Caso Ana Sofia, novos desdobramentos e informações acabam chegando nestas últimas horas e já vem dando bastante pessoal, bastante o que falar mesmo. Essas informações acabam ganhando destaque e muitas pessoas acabam se perguntando pessoal sobre tudo isso que vem acontecendo neste caso do desaparecimento da menina Ana Sofia. As informações que acabam chegando pessoal, será mesmo que a babá ela teria sido presa e o caso Ana Sofia pode ter sido, pode ter chego ao fim após revelações por parte da babá? Neste vídeo eu vou te contar se essa informação procede ou as informações que nós temos até então, até o momento em relação ao caso do desaparecimento da menina Ana Sofia de apenas 8 anos de idade que acabou pessoal desaparecendo no dia 4 do 7, 4 de julho em Bananeiras na Paraíba, no distrito de Roma. Então pessoal, as informações que acabam chegando relacionadas a este desaparecimento, relacionadas a Ana Sofia, você ficará sabendo e ficará informado neste vídeo. Por isso é bastante importante que você assista este vídeo até o fim, para que você possa compreender todas as informações que serão passadas neste vídeo de hoje. Agora pessoal, sem mais delongas, já vamos com essas informações. Informações pessoal, sobre o caso do desaparecimento de Ana Sofia, acaba chegando. A menina pessoal, Ana Sofia, que acabou desaparecendo no dia 4 de julho na cidade de Bananeiras na Paraíba, ela pessoal, já está chegando a quase 4 meses desde o seu desaparecimento, está chegando a quase 4 meses pessoal, desde que Ana Sofia acabou não sendo vista mais na companhia de sua família, não voltou para casa desde que acabou saindo. Esta informação pessoal, que acaba chegando relacionada a este desaparecimento, a este caso tão terrível e triste, que é o desaparecimento de Ana Sofia, ganha novos rumos e novos desdobramentos relacionados a este caso. É notável pessoal, que a polícia, a polícia civil da Paraíba, se encontra neste momento, trabalhando pessoal, para tentar encontrar Tiago. No entanto pessoal, acabou surgindo algumas informações que acabaram sendo divulgadas pessoal, lá na cidade de Bananeiras, lá naquela região, sobre o caso Ana Sofia. Que informações é essa? Há boatos pessoal, que muitas pessoas, pessoas influentes na região, gostaria pessoal, que este caso acabasse chegando ao fim. Pessoas influentes dali da região de Bananeiras, gostaria que este caso caísse no esquecimento. Então pessoal, tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que vem chegando pessoal, informações que vem chegando relacionadas ao desaparecimento de Ana Sofia, essas informações que vem circulando, são informações pessoal, contra a vontade de pessoas dali da região. Então muitas pessoas querem pessoal, que este caso, simplesmente fique em silêncio. E o porquê pessoal disso? Até o momento nós não sabemos. E esperamos sim pessoal, que a polícia dê informações, traga informações relacionadas a isto, relacionadas a estes questionamentos. Informações pessoal, que acabaram sendo expostas pelos delegados da polícia civil, relacionadas ao caso Ana Sofia, chamou bastante atenção. Isso porque pessoal, eles acabaram afirmando, que este caso do desaparecimento de Ana Sofia, acabou chegando a eles, muitas informações desencontradas. O fato pessoal, de chegar informações desencontradas, pode ter a ver pessoal, com esta situação do caso cair no esquecimento. Então pessoas pessoal, que querem que este caso caia no esquecimento, poderiam estar passando informações falsas para a polícia. Então passando informações falsas para a polícia, a polícia acabaria pessoal, de certa maneira, perdendo tempo, vamos dizer assim, né? A polícia perderia tempo em busca da verdade, em busca de Tiago, em busca de localizar o corpo de Ana Sofia, ou localizar até mesmo a menina Ana Sofia. Então pelo fato pessoal, de tudo isso, deste caso, acabar de certa maneira esfriando, é bom para essas pessoas que querem a impunidade, que querem que este caso simplesmente desapareça. Então pessoal, é bastante importante, é muito importante mesmo, que a gente acabe continuando, temos que continuar pessoal, falando sobre este caso, buscando informações sobre este caso, para que este caso pessoal, não acabe caindo no esquecimento, como diversos outros casos que acabaram ficando sem resolução. Então é bastante importante o apoio de vocês, que vocês continuem assistindo, tanto o nosso canal, quanto outros canais, para que este caso simplesmente não caia no esquecimento, né? E que as pessoas deixem de cobrar justiça. É bastante válido pessoal afirmar também, que o fato de Tiago ter desaparecido, ele pode ter alguns motivos desse desaparecimento. Não necessariamente que ele, pessoal, tenha 100% de culpa, mas ele pode estar tentando, de certa forma, ao fugir, assumindo, entre aspas, a culpa. No entanto, pessoal, tentando encobrir outra pessoa, outra pessoa que seja a adolescente da residência, da sua casa, ou que seja uma pessoa ainda mais influente, né? Ainda mais importante. Alguém que realmente, ele estaria correndo perigo se ele acabasse, se a polícia pegasse ele e ele tivesse que contar toda a verdade. Então existe vários paralelos relacionados ao desaparecimento de Tiago. Também, pessoal, acabou surgindo informações de que a Babá, ela teria sido presa e teria, pessoal, chegado o fim, né? Este caso da Ana Sofia. O detalhe, pessoal, da Babá é que a Babá, ela chega 20 minutos depois de Ana Sofia ter entrado na residência. Então é bem provável que a Babá saiba de alguma coisa. Porém, pessoal, como no momento da entrada de Ana Sofia na residência, o fato dela ter entrado na residência e a Babá chegar 20 minutos depois, não necessariamente diz que a Babá tem culpa. Então, por isso, a culpa acabou caindo sobre Tiago. Não sabemos também, pessoal, as informações que a polícia tem relacionadas ao caso, né? Então pode ter o envolvimento da Babá também. Já que o doutor Marcos Alânio, pessoal, ele está defendendo a Babá também, além de Tiago. Então vamos aguardar, vamos ver, pessoal, qual é o desenrolar, mas a Babá não foi presa, essa informação não procede. Qualquer novidade sobre este caso, nós faremos um novo vídeo.